Weed King Dois Você é o bumbão Como fazer, não tiver bom que você só me esqueça? Você é o bumbão Como fazer, não tiver bom que você só me esqueça? Eu só me esqueci Eu vim aqui, para me divertir Mas tua figura tão tão desprezível Como não se cruza, mas a vida é sempre Não é sempre Você, meu amado, eu não entusista Eu já teu manteu e o pavé Vem teus, vamos lá no Jupiter E aí, assustante Dê-me sua mão, não se vim com ele Não me estuque, não me esqueça Cora de sua vida, espere tudo, diga tudo o que eu quero, eu vou fazer agora, eu vou falar 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 agora. Mas como fazer, para que apenas por mim escutava, apenas por mim escutava Mamasita, não dá-me sua mão, senhorita Tive não precisar de muito pensar Mamasita, não dá-me sua mão, senhorita Temos que não gostar de você, não dá-lhe Só dê-lhe, dê-lhe chance, em mim, não é muito tempo Mãe, dê-lhe chance, em mim, não dá-lhe chance Mas como fazer, para que apenas por mim escutava, apenas por mim escutava Mas como fazer, para que apenas por mim escutava, apenas por mim escutava Mãe, dê-lhe chance Mãe, dê-lhe chance Mãe, dê-lhe chance Mãe, dê-lhe chance